Eu queria agradecer em primeiro lugar pelo convite da OAB de Santos para a gente vir aqui conversar sobre mediação extrajudicial, com muitas pessoas interessadas, foi muito bom poder dividir um pouco desse conhecimento. A mediação é uma facilitação da comunicação, então a atitude, a atividade técnica do mediador é de facilitar o diálogo entre as pessoas, voltado para o entendimento de quais são os seus reais interesses e quais são as formas que eles podem encontrar daqui para frente para resolver aquela situação de conflito. E a mediação extrajudicial é sim um potente aliado do advogado de hoje. O advogado pode se utilizar do mediador extrajudicial como um parceiro para a solução de um conflito sem que ele tenha que levar para o judiciário. É importante dizer que o mediador não dá consultoria jurídica, ele não dá o suporte jurídico para esse conflito. Ele atua na facilitação da comunicação e a parte jurídica vem e é feita pelo advogado. Por isso é importante que o advogado tenha esse conhecimento da atividade do mediador para que ele possa aproveitá-la, aproveitar essa oportunidade em favor dos interesses do seu cliente. Para isso, o mediador precisa se voltar para essas novas técnicas e vir a conhecer a forma de atuar como mediador na mediação. Um advogado na mediação, ele é o detentor desse poder do conhecimento jurídico, mas é importante que ele entenda que a participação ativa do seu cliente é o que vai trazer a solução do conflito, porque é o diálogo entre os clientes que vai fazer com que o conflito se resolva. E daí vem depois o advogado com o suporte técnico jurídico para dar a solução jurídica que já foi combinada pelas pessoas interessadas. Gostaria de agradecer o convite para a presidente da Comissão de Mediação e Práticas Cooperativas, a Cláudia Regina, e o presidente da Subsessão de Santos, o doutor Luiz Fernando. A respeito da interdisciplinaridade das áreas para ser mediador, sendo psicólogo, engenheiro, arquiteto, dentista, não tem um conhecimento jurídico para ser mediador, porque qual é o papel do mediador ali? É facilitar o diálogo entre as partes, tentar tirar a parte negativa para a positiva e fazer com que as partes cheguem a um consenso por elas mesmas, elas sendo as protagonistas. Então, ser da área do direito, ser da área da psicologia, não tem grande importância isso. O que importa é que o mediador tenha as ferramentas e as técnicas para utilizar nessa sessão de mediação. Quanto ao advogado que queira fazer o curso de capacitação, tem que ser um lembrete que ele precisa cumprir o estágio, porque para ser mediador precisa cumprir o estágio de 60 horas no Sejuskis. Então, isso é um alerta que eu faço, que não adianta só fazer o curso de 40 horas, porque o cumprimento para ser um mediador certificado precisa da exigência das 60 horas do estágio supervisionado.